Bem gente, esse vídeo de hoje eu vou mostrar pra você aqui fazendo um terrenozinho aqui, ali em Paná, pra gente fazer um ranchinho aqui gente, fazer um ranchinho vai ficar melhor pra gente trabalhar aqui né, porque a gente sai de casa de manhã, pode ser no inverno, no verão, sai de casa de manhã, é quando é meu dia a gente volta pra casa, é quando é uma hora vem pra casa de novo, cinco horas dez pra casa, aí assim fazendo ranchinho aqui em cima gente, fica melhor pra gente de manhãzinho sai de casa né, vem pra casa, traz as comidas aqui, traga o feijão, traga alguma coisa, um cafezinho, faz aqui, e logo que vocês já começam a trabalhar aqui, vai ficar bom demais assim, um ranchinho aqui em cima a gente fazer, eu vou mostrar pra vocês de pouquinho aqui, a gente anda aqui, eu quero fazer aqui um coisinha bem bonitinha aqui pra gente quando assim tiver um tempinho, vem pra cá, trabalha aqui em cima, passa o dia todinho aqui, com o menino aqui, com a rosa e vai ficar bom demais, eu vou ver como é que eu faço aqui, se eu encontrar aquela palha de coqueiro, porque o pessoal tem uma palha apropriada pra isso aqui, pra cobrir, que a gente cobrir a casa de primeiro né, eu não sei se a gente vai encontrar mas vamos ver, se a gente encontrar a gente faz isso aqui, cobre ela com essa palha, se não encontrar a gente cobre com a artilha que tem ali, tenho vontade de a gente ter uma artilha ali pra gente botar aqui, uma artilha brasilite né, vai esquentar muito mais, a gente faz um pouquinho meio alto e vai ficar bom demais eu não vou fechar todinho logo, eu vou deixar aberto embaixo, só pra gente passar assim quando tiver o sol quente, pra debaixo ó, de meio dia, a gente ficar aqui no ranchinho vai ficar bom demais e bem assim não é o inverso né, vai ficar bom demais pra gente aqui, porque de manhãzinho pra fazer, sai de casa de manhãzinho traz a comida pra cá, faz o café aqui, faz o almoço e só vai pra casa tardezinha, cinco horas né e assim vai ficar bom demais, vamos ver se coloca água pra aqui gente, vou ver também se aperta um pézinho de fruta aqui ao redor aqui, e vai ficar bom demais o ranchinho aqui pra gente ficar aqui dia de domingo a gente vai fazer em casa também, vem pra cá, faz o dia todinho aqui, quando tiver um milhaço, um milho vai ficar bom demais aqui o ranchinho aqui, eu não vou fazer em muito tempo, faz ele meio pequeno, só pra gente comparar a curva e o sol né e assim vai ficar bom demais bem, já limpei aqui já, o tanquinho, vai ficar o ranchinho aqui eu vou cavar um pouquinho, tá seco, mas vou tentar cavar aqui um pouquinho, pra nivelar um pouquinho mais aqui gente ó tirar um pouquinho de ladeirada aqui né aí vou cavar um pouquinho de ladeirada lá em cima aqui ó vou puxar a terra pra aqui pra baixo, pra gente nivelar quando eu vim botar os esteris, tá melhor, tá mais nivelado um pouquinho a terra tá seco aqui gente ó ajeitando aqui de pouquinho aqui ó vai ficar bom o pézinho ó ó ó aqui a gente vai tá ficando já aqui tô crameando aqui ó ó ó ó A terra está seca, mas estou devagarzinho aqui Está ficando bom Porque aqui eu apretava a milha e a terra está um pouco fofa, né? Ajeitando aqui um pouquinho aqui Tendo a terra aqui para trás, está ficando já planinha aqui Olha como está ficando já aqui, planeando já aqui, ó Terminando já, né? Aqui a partezinha já Que aqui também já um pouco plana para lá E aqui, pô, terminando aqui de planear aqui Vou botar um pouquinho a terra para lá Vou tirar os pedacinhos aqui Só para lá ficar bom demais aqui Fazer o ranchinho aqui, ficar bom demais aqui A terra está seca, está dura Mas estou devagarzinho, prendo aqui um pouquinho aqui Bem, estamos aqui na parte da tarde Deu uma chuvada, graças a Deus Olha como está aí Foi uma chuvada Bom demais aqui, molhou a terra, viu? Agora que estou botando nos quadros aqui, gente Para não ficar toncho, né? A nossa, a nossa Nossa linha aqui vai ser uma embeira de bananeira Porque eu não achei a linha não, gente Só para não deixar muito toncho, né? Pronto, aqui a parte de cima vai ficar aqui, ó E aqui vou amarrar, ó Aqui, o que é a linha aqui do prendeiro aqui, ó Vai ser aqui essa coisa de bananeira Vou botar aqui, ó Já quebrou aqui Mas está segura, gente Foi porque a rosa amarrou aqui, não ficou bem amarradinho É só para estar nos quadros, para não ficar muito toncho, gente Aqui, ó Deu uma chuvada, fica arrasado animando Ele não sai escadinho correndo, assim para baixo Ó, gente, agora aqui eu vou fazer assim, ó Mostra de pertinho aqui Só para não ficar trocho, gente Só para não ficar muito trocho, né? Quando a gente for botar Coisa aqui Botar as linhas, botar os caibos, alguma coisa aqui Não ficar trocho, né? Não ficar de lado É isso que a gente está fazendo assim, ó Por causa da chuvada que deu aqui Ficou tudo animado ali, ó Agora eu vou pegar as quadras ali Bem, está tudo marcado já aqui, ó Os cantinhos aqui do Depois vai ficar aqui, né? Vai ficar um cheirinho aqui, ó Está vendo aqui nesse cantinho aqui A gente já Botei tudo nos quadros Está aqui tudo certinho já A gente está aqui Aí depois eu vou marcar só aqui no meio Só um aqui no meio Mas vou cavar logo esse lado aqui Falar um braço tudinho aqui pra Depois a gente arrumar já Os estrelos Para a gente colocar aqui Já levantar aqui E eu estou achando Que aqui vai dar, gente Tem umas telhas lá Estou achando que vai dar as telhas Para aqui Aqui tem um pouquinho de pedra Eu vou começar a cavar aqui, ó Cavando com essa aqui Vou ter uma cavadeira, né? Isso aqui é um cavador Se aqui fosse um cabinho de ferro aqui Essa aqui era bom demais Ficar mais pesado era bom Aqui de madeira Ele racha é meio complicado Mas dá para encavando de pouquinho aqui Dá um começo bom aqui Vai ficar bom demais Aí, deu uma chuvada boa Mas a terra ainda está seca Vem aqui, ó Estou cavando com um cavador Tirando o barco da cavadeira aqui, ó Aí depois para a gente terminar de furar aqui, gente A gente está só mostrando para vocês aqui Como é que vai deixar aqui Para quando for depois A gente botar os estrelhos Ajeitar aqui E deixar aqui Show de bola com o nosso ranchinho aqui Então foi isso aqui para mostrar para vocês aqui Que a gente vai fazer um ranchinho aqui E vai ficar bom demais para a gente aqui Depois vamos fazer o fogão Depois vamos ajeitando tudo aqui Não vamos tapar ele logo Vamos mostrar para vocês fazendo fogão por dentro Ajeitando, fazendo uma mesinha É para você que depois a gente tape ele Vamos ver se a gente botou só a minha paredezinha aqui Só para a gente vir lá de baixo Nossa casa para aqui Para a nossa aqui em cima A gente ficar o dia todinho aqui Aqui vai ficar bom demais aqui Bem, isso aqui está Está tudo embaixo E tem umas pedrinhas aqui É meio complicado Mas eu vou cavar Cavando de pouquinho aqui Olha, mostra aqui de pertinho aqui Olha, as pedrinhas pequenininhas Aqui em baixo Está vendo? Olha Mas ela está se desmanchando Pedir às vezes para a gente pegar uma pedra grande Uma pedra grande aí Fixa para a gente quebrar e ser ruim Mas se que der para pegar mais ou menos cinquenta centímetros Está bom Se der para a gente cavar cinquenta centímetros Está bom demais Aí depois que fazer aqui gente O fogãozinho a gente está tudo isso aqui Isso aqui ia ficar bom demais A frente eu vou fazer para lá Aí pegar o pé de caju aí Somos o pé de caju no No verão né Isso aí ia ficar bom demais Depois vamos ajeitar Depois a gente Pegar um tempinho aí A gente faz um banco aqui debaixo Despera de caju Vai ficar bom demais Aqui é onde meu dia é ventilado demais Vai ficar bom demais Esse rachinho aqui Para a gente trabalhar aqui Aqui em cima Aqui em cima no verão No inverno vai ficar bom demais É um pouco longe daqui Para a casa aqui Dá mais ou menos o que Um Uns cem cinquenta metros Cem cinquenta metros É duzentos metros Duzentos metros Dá para aqui para casa Aqui para casa Bem já estou aqui nesse Buraco no meio aqui ó Como já falei Isso aqui O de um meio aqui ó Tem que ser mais firme Os estates tem que ser mais firme Para segurar o rojão Eu vou começar a acabar aqui Do meio aqui Fazendo buraco do meio aqui ó Aí eu também já mostro para você gente aí Ajeitando o estebo Tendo os estates Fazendo Outras coisinhas aqui Se a gente tivesse o bambu aqui O bambu Ficava mais fácil Ficava mais fácil Para a gente fazer aqui Eu sempre fazia Que é ligeirinho Porque o bambu é assim Se a gente cortar Na lua certa Ele passa dez Vinte anos tranquilo O bambu O bambu é assim A gente tem que procurar O tempo da lua Eu não sei qual é o tempo assim Que a gente pode cortar o bambu Mas tem a lua certa A gente cortar É todo tipo de madeira Não é todo tipo de madeira Eu vou ver aí Depois falo para vocês aí Aqui nesse Fazendo aqui Nosso barraquinho aqui Eu falo para vocês O tempo do bambu Se a gente cortar em uma lua certa Qual é o tempo do bambu Na terra né E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, estou terminando de cavar os buracos. Não estou terminando de cavar aquele pouquinho, porque a terra está meia dura aqui. Está seca, né? Aí o tempo eu vou ajeitar, vou botar a água para cá. Botar as mangueiras para cá. Vou trazer uma caixa. Vamos botar aqui para a gente se preparando já. Vamos lá. Vamos tirar essa maca cheia daqui, gente. Vamos dar um ajeitinho aqui para a gente plantar um leirão aqui de verdura. Para ficar melhor, para a gente vir para cá já tem a verdura aqui. Vamos ajeitando aquele pouquinho aqui. Mostrando para vocês um pouquinho, está certo? E aqui a terra está seca, gente. Vai estar seca. Deu uma chuva boa, molhou só. Menos 8 centímetros, mas está bom. Está bom demais, graças a Deus. Está quase no tempo de plantar milho. É no dia 19. Está quase chegando o dia. Aí deu uma chuva boa, está comando a pele para baixo. Mostra para lá. Acho que daqui para 19 vai chover mais. Aí a gente vai aprontar milho para comer. Dia da fogueira, São São João. Bem, isso aqui é mais um vídeo. Mostrando para vocês que a gente vai fazer o nosso ranchinho aqui. Fica melhor para a gente ficar aqui. Quando estiver chovendo ou estiver sol quente no verão. A gente vem só uma vez só para cá de manhã. Fala o almoço aqui, coma aqui. Só um para cá de tardezinha. E assim vai ficar bom demais, graças a Deus. Bem, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão chegando no nosso canal. Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.